Ranking Meio Médio Page é o 13º do ranking Inclusive subiu uma posição Depois de perder, curioso Outra luta importante Que teve aí no UFC 303 Importante também para a comunidade brasileira Apaixonada por MMA foi o Diego Lopes Pegou a luta também, salvando esse evento Pegou a luta faltando 15 dias, eu acho Com o Brian Ortega, que era o terceiro da categoria Cortou, era luta de meia meia Cortou o peso, chegou lá Bateu meia meia, não chegou a bater Mas de manhãzinha antes de subir Na balança, já estava com 66 quilos Recebeu a ligação do UFC falando O Brian Ortega está fodido, não vai conseguir bater Vamos lutar de 70? Aí ele se reidratou na hora um pouquinho O suficiente para bater 70 Subiu lá, bateu 70, massa Já foi do caralho Já foi um troféu de Eu sou foda, eu sou durão Muito grande E aí depois o Brian Ortega saiu da luta E no dia colocaram a porra do Danigue Que é um cara que nunca tinha sido finalizado Nunca tinha sido nocauteado Nunca foi, né? Porque também não foi dessa vez É... duro, muito duro Estava vindo de um camp Que ele ia lutar dia 20 de julho Não cortou peso E o UFC falou Vai ter que bater 74 agora Para lutar com o Danigue Que é o peso que ele está E aí o Diego Lopes foi lá Bateu 74 Faltando 3 horas para a luta O Danigue bateu 74 O Diego Lopes bateu menos Bateu 73 E aí lutou com o Danigue Fresco Com o camp Sem cortar peso Foi lá e venceu o cara na decisão E... Achei do caralho isso E eu fiquei puto Com os americanos falando Danigue é muito brabo Pegou a luta em cima da hora Não tinha nada a perder Ele não tinha nada a perder Só a ganhar Ele ganhou Acho que ele falou Que ganhou de 2 a 3 vezes mais Do que ele ganha Então... É, ganhou Ao invés de ganhar 20 mil dólares Ganhou 50 E um... E um abrigo da Under Armour Não, mas ele... Então, agora o Diego Lopes Pode pedir o que ele quiser Ele pode pedir o pro Atan agora Ele pode pedir o que ele quiser, né? Acho que sim Os caras tem que dar... Eu acho que é mais uma luta Em cinturão para ele Nesse... Por essa moral Se ele ganhar bem a próxima luta Acho que os caras vão dar Um cinturão para ele Quem seria uma luta boa para ele Assim, no topo da categoria Porque, ó A gente tem... Lá no topo O Leo Topuri é campeão Não sei se está com luta marcada Acho que não Aí tem Volkanovski Max Holloway Eu acho que vai ser Topuri e Max Holloway A próxima rodada Volkanovski estava falando de subir Inclusive chamou o Charles para lutar Que eu acho que seria uma luta massa Para o Charles também Aí tem Braille Ortega Que vai subir E aí Rodrigues E aí Rodrigues De repente é uma luta boa Por? No Sphere Que é o UFC que vai ter no dia Chabou no México ainda No dia da independência do México Mas eu não sei se você vai querer Casar dois caras Que são queridos no México Tem isso também Eu acho que mexicano Não dá bola para isso Mexicano gosta de soco Talvez Pô, mas é uma luta boa Tanto que eu conheço O povo mexicano A gente é especialista No povo mexicano Eles gostam de tacos Tacos E socos E Chaves, né? Chaves Chaves é do México O X-Spirito Quando falou Chaves Da chegada Chaves De abrir portas Eu fiquei, caralho Qual é a relação Do povo mexicano Com o Fechadura Ah, os Inca, né? Mas vamos Tá, beleza A gente tem o Diego Lopes Verso Botan A gente tem O que teve mais Teve o Jean, né, cara? Teve o Jean O Jean O Jean Foi no segundo round Com um Que chamam de cruzado invertido, né? É É o cruzado do outro lado Que ele pensa assim, ó É um cruz-upper, né? Que golpe legal, né? Que golpe bonito Pra dar pro Highlight ali E agora Bom, já Acho que vai ser notícia depois, né? É Nós vamos queimar Eu achei lindo Que no intervalo O Pablo falou pro Jean Eu te amo As caras se beijaram E aí ele voltou Com mais energia Isso ia ser muito foda O adversário ia ficar Totalmente confuso O adversário luta contra tudo Com o poder do amor Quero ver Cruzado ele segura Mas papai chama não O que tá acontecendo contigo hoje O que? Mas isso é verdade O Pablo O Pablo falou pro Jean Que na hora da saída Ele tava se abrindo Pro Jean pegar ele Na saída do clinch E aí Deu certo Jean nocauteou bem na saída E Foi linda a luta, né, cara? O Jean, porra Jean é o cara mais agressivo Dessa parada toda Acho que foi a primeira coisa Que ele falou Quando veio aqui, né? Inclusive Tem vídeo Tem entrevista com o Jean Aí no nosso feed Dá uma pesquisada Jean é seu O cara mais agressivo do mundo Primeira coisa que ele falou É, ele é bem intenso, né? É, ele é bem intenso É um homem intenso Ele falou Eu sou Jean Silva O cara mais agressivo do mundo Foi exatamente assim que ele fez Vou roubar essa fala Pra mim Vai E aí teve a luta do Ian Machado também, né? Do Ian Gary Contra o Michael O que tu achou da decisão? Eu não concordei com a decisão Vamos lá Vamos lá protestar O que nós vamos fazer em relação a isso? Eu acho que não é aquela decisão Que eu não concordo Que foi gafo Ah, eu te falei que eu tenho A mesma tatuagem que o Ian Gary, né? Falou Eu tenho na perna A mesma tatuagem que o Ian Gary E tu encontrou com ele Algum momento Eu encontrei com ele Mas não tirei a foto Eu preciso tirar a foto Pra parecer que eu sou muito fã Do Ian Gary Acho que ele vai ficar feliz Eu vou mentir Que eu fiz Cara, tatuei por causa de ti É, tatuei por causa de ti Eu te amo Sempre assim Eu se beijo É Legal É Eu nocautei ele com um cruzado Um gancho, sei lá Um cruzante Eu não lembro o que eu ia falar Ah, da decisão Eu não acho que foi uma decisão Eu não concordo Eu acho que o Michael Page Venceu, sim, por Pouquíssima coisa O último round Eu sei que a minha opinião Não é popular A grande maioria da mídia Deu a vitória realmente Pro Michael Page Os três juízes Ou pro Ian Gary Os três juízes deram a vitória Pro Ian Gary Mas é aquele tipo de Aquela luta clássica, né Que o primeiro round Foi claro pra um O segundo foi claro pro outro E o terceiro foi muito equilibrado Podia ter ido pra qualquer lado Eu achei que o VanPage ganhou Mesmo com aquela cara de pavor Quando o Ian Gary tava atrás O olhão Aquilo lá vai virar um Um meme Por algum Com certeza Porque é muito foda O pavor dele Mas eu gostei Eu gostei bastante da luta Assim Eu achei o Ian Gary lento E aí ficava A hora de ver se o VanPage Era rápido Mas eu achei também que o VanPage Acabou perdendo Mas ele não saiu tão sem moral Acho que não Acho que é legal botar uma Uma luta Ele é 77? Ele é 77 Putz Se não podia ser ele E o Michel Pereira, né? Ia ser uma Putz, ia ser bem legal essa luta É, num peso casado ali no meio Porque o Pereira veio de baixo, né? E os 80 quilos pra eles Realmente é uma luta bem divertida O negócio da esfera lá Imagina Ia ser um golpe especial dos dois Os dois iam se nocautear ao mesmo tempo Alguma coisa Alguma coisa ia acontecer Ele ia ficar assim, ó Parece um polvo, né? Ele chegou a entrar no ranking O Michael V no Page? Acho que não, né? Ou sim, porque ele venceu o Kevin Holland O Holland tava no ranking Ranking meio médio Page é o 13º do ranking Inclusive subiu uma posição Depois de perder Curioso Cara, tem o Vicente Luque O Vicente Luque tá Puh, o Joaquim Buckley, cara Joaquim Buckley é uma luta boa Ele tem aqueles golpes Tem um golpe especial aqui Mas eu prefiro o Michel Pereira É, também prefiro o Michel Pereira Também prefiro o Michel Pereira Então vamos fazer um abaixo-assinado, né? Fala com o André Você Cara, uma ligação o André resolve isso É, o André só precisa de uma ligação Pra resolver qualquer coisa Inclusive, faixa de Gaza Tá assim Porque o André não se posicionou Duas coisas que você, ouvinte, vai fazer Primeiro, cobrar um posicionamento do André Sobre o problema da faixa de Gaza E o segundo É deixar aí nos comentários Quem você quer que o Michael Page vence E deixar o like nesse vídeo também E se inscrever nesse canal Pra ficar por dentro de tudo que acontece No MMA com Osvaldo É, o que mais teve de luta E sair de todos os outros canais de MMA também Principalmente do 6º round É, o 6º round tem Sai do 6º round É, o que mais tem 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 o que mais Tchau.